Fala galera, eu sou o Paulo e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre um tônico facial caseiro, que não é tão caseiro assim. E aqui em casa é passarinho, é galo, mas a gente continua o vídeo. Não é tão caseiro porque é uma água com gás, gente. Então, né, você não vai fabricar água com gás em casa. E ela funciona como um tônico facial, por quê? Porque eu vou pedir pra vocês curtirem, comentarem e compartilharem o vídeo antes. Agora, vamos lá. Gente, ela funciona como um tônico facial pelo fato do dióxido de carbono, né, oxigênio. Ela melhora a oxigenação da nossa pele, ela entrega mais oxigênio pra nossa pele, ela limpa mais profundamente a nossa pele por causa desse dióxido de carbono, tá? Ela tem um pH ácido, gente. Esse pH ácido, ele tá bem próximo ao pH da nossa pele, então isso não interfere na barreira protetora da nossa pele. Pelo contrário, limpa sem agredir, tá? Eu vou dar duas dicas no final do vídeo, mas assim, ele abre poros e fecha poros, dependendo da maneira que você usa, né? Por que que ele abre os poros? Porque ele entrega oxigênio pra pele. Por que que ele fecha os poros? É a dica do final do vídeo. E assim, ajuda a entregar mais nutrientes pra pele, essa água, com gás, tanto internamente, né, o seu organismo entregar mais nutrientes pra sua pele do rosto, quanto externamente, creme de uso tópico. E você tem duas maneiras de aplicação, tá? Com ela natural, pra entregar melhor as propriedades dela, né, pra entregar melhor esse tônico facial, vocês usem ela natural. Vocês despejem ela numa vasilha que cabe o rosto de vocês, tá? Mergulhe o rosto por 15 segundos, com o olho fechado, porque com o olho aberto as bolinhas vão estourar no olho de vocês. Vai dar irritação. Tira e tá pronto. Isso, gente, ai, mas eu vou gastar uma água com gás, gente, uma que é barato, né, às vezes é um real. E você não vai fazer todo dia. Uma vez por semana é suficiente pra você ter uma pele mais revigorada. E depois disso, você pode fazer até uma limpeza de pele caseira, se você quiser, entendeu? Você pode fazer até uma limpeza de pele caseira, se você quiser. Então, assim, vale a pena? Sim. Você pode usar também com algodão, gente. Só que com algodão, você vai perder um pouco dessas propriedades das bolinhas, entendeu? Do oxigênio estourando, do dióxido de carbono estourando ali no seu rosto, né? Então, ela melhora a circulação de sangue no seu rosto. Vai te deixar uma pele mais bonita. Ela te entrega uma melhor oxigenação. Ela ajuda a desinchar o seu rosto por causa dessa melhor oxigenação. E assim, gente, como eu disse, por ela limpar, ela natural, ela vai abrir seus poros. E ela é melhor. Agora, ah, eu quero usar ela pra fechar meus poros. Usa ela gelada, tá? Mas aí é mais pra fechar os poros e tonificar com um poder de tonificação um pouco menor. Tá bom? Porque geralmente eu faço isso, né? Coloco a água aqui, coloco meu rosto, tiro, né? E passo um creme hidratante logo por cima. Essa é a minha rotina de skincare com água com gás. Tá? Essa é a minha rotina. Mas vocês podem seguir a de vocês. Vale a pena? Gente, vale. Tudo que é barato, que não faz mal, vale a pena. E tem contraindicação? Gente, assim, se você tem rubor facial ou rosácea, faça com cautela ou faça com algodão, tá? Porque eu li antes de fazer o vídeo também e vi tópicos falando que quem tem rosácea ou rubor facial não é bom. Então, assim, ah, eu tenho e quero fazer por sua conta e risco. Tá? Faça por sua conta e risco. Mas, tenta fazer com algodão, tá? Tenta fazer com algodão, beleza? Essa é a minha dica. Eu tô recomendando? Eu tô recomendando. Sim, é bom. Deixou a minha pele mais vistosa, mais saudável. Sabe? Isso você pode fazer uma vez por semana, tá? E é um real, gente, uma água dessa com gás. Então, vale a pena. Se você quer fechar seus poros, usa ela gelada. Se você não quer desperdiçar toda a água, usa com algodão. E, gente, ela é boa até pra remover cravos, espinhas e pele oleosa, né? Porque é a pele oleosa que vai trazer os cravos e as espinhas. E por que disso? Porque o pH ácido dela, gente, vai fazer com que mate mais bactérias, né? Então, além da limpeza, vai diminuir essas espinhas aí e esses cravos no seu rosto. E o gás, né, carbônico, quando é lançado ali no seu rosto, vai deixar os cravos mais amolecidos pra saírem. Valeu? E esse foi o meu vídeo de hoje, gente. De novo, curte, compartilha, se inscreve e ajuda o canal. Até o próximo vídeo, uma próxima live. Tchau, tchau! Tchau, tchau!